A comissão, formada por oito técnicos e consultores internacionais da FIFA e do Comitê Organizador Local da Copa, se reuniram com o governador Jax Wagner, com secretários de Estado e representantes da Prefeitura de Salvador. Eles avaliaram a preparação da Bahia e receberam as garantias de que tudo estará pronto para a Copa das Confederações. Foi apresentado o cronograma, foi apresentada essa questão da cobertura, a compra dos materiais, as etapas construtivas, as formas que estão sendo feitas para antecipar tudo isso, nos dão uma ideia muito boa de que estamos no caminho certo. Agora é fazer o relatório e aguardar a decisão da direção da FIFA e do Col, um pouco mais para frente, até o final de junho, esta decisão vai ser dada para que a gente possa acompanhar. A gente está cumprindo a nossa, fazendo o nosso dever de casa, como se diz, e vamos evidentemente aguardar a decisão da FIFA sobre a Copa das Confederações. Como na última relatória a gente foi classificado em segundo lugar, só Fortaleza no Ceará estava na nossa frente, eu creio que a gente está bem posicionado para conquistar, mas eu prefiro aguardar a decisão deles. Antes do encontro com o governador, a comissão visitou a obra da Arena Fonte Nova. Eles puderam comprovar o estágio adiantado dos trabalhos, que estão com 59% do cronograma cumprido. A Arena também é o primeiro estádio que está sendo construído para a Copa, que começou a instalar a cobertura. Além disto, já foram concluídas a estrutura e parte das arquibancadas.